E aí galerinha, mais um dia de trabalho aqui na Oliver Motors Hoje com a Maxime 400 Duas Nildo Veio lá de Mogi das Cruzes Veio nossos vídeos, curti o nosso canal Trouxe pra gente, vamos fazer a cara limpeza do CVT E mostrar pra vocês aí Essa moto tá personalizada Muito bonita, Maxime 400 Então vamos começar aqui Essa é apenas pra limpeza Vamos desmontar aqui, já tiramos aqui a caminagem lateral Vamos continuar o serviço aí Desmontar, já tiramos aqui a tampa do CVT Correr Vamos desmontar aqui o sistema agora Vamos ver Aparentemente aqui a carcaça não tá muito suja Correr Tá zerado ainda, já desmontando aqui Todo o sistema de tração Observar aqui que tá faltando lubrificação aqui na bucha Então é isso aí, cuidado Com a manutenção da sua moto Não descuida Senão pode vir danificar, aqui tá com falta de lubrificação Observar aqui a polia A polia também Como que tá enferrujando aí Por falta de lubrificação, ó Olha aí Que caiu aí, ó Feio, ó Deixa eu ser rude, galera É isso aí Vamos acabar de desmontar aqui o sistema Vamos fazer aqui a limpeza geral Os rolês dessa moto estão bons Zeradinhos Vamos apenas limpar Desmontar aqui o sistema de sapatos também E dar aquela geral Vou mostrar pra vocês aqui a correia dessa moto Como que tá Correia também, ó Tá zerada Aqui na tampa tudo sequinho Zerado, foi de bola E a correia dela Não apresenta nem trincas ainda Essa moto tá com 21.892 Tá aqui o sistema de tração já limpo Da Maxine Agora vamos fazer a remontagem do sistema Tudo zeradinho, os rolês estão bons Aqui tá as sapatas Vamos fazer a remontagem do sistema E vamos aí Continuar no serviço Finalizar essa limpeza do sistema de tração da Maxine Fizemos aqui a limpeza do sistema Tá zeradinho Agora vamos fechar a tampa aqui E finalizar mais esse serviço aqui Maxine 400 Galerinha, finalizamos mais um vídeo aqui Da Maxine Limpeza do sistema de tração Espero que tenham gostado Mais esse vídeo Mais esse serviço Aqui nós vamos mostrar Forte abraço a todos Que acompanham o nosso canal Não se inscreveu? Se inscreve aí galera Deixe seu like Valeu